Oi gente, eu sou a Lívia do canal Lívia Sternik e no vídeo de hoje eu vim aqui ensinar a todos vocês como fazer uma massinha super modelável Aqui gente, ela é muito modelável, ela é estica também E ela é muito modelável e ela também parece com a massinha de biscuit Sabe aquela lá que a gente compra na loja? Então, a gente vai fazer ela em casa E o melhor dela é que se eu fizer uma bolinha Eu fiz de qualquer jeito Coloca ela e espera secar de um dia para o outro, ela já vai estar durinha, prontinha para você brincar Então, significa que você pode fazer coisinhas para endurecer com essa massinha Também pode colorir Bom gente, se você quiser assistir esse vídeo, antes, desça um pouquinho a tela, dá um joinha, deixa esse botãozinho bem... Assim, gente, bem azulzinho mesmo Ok? Tá Então, vem se inscreva no meu canal É só você abaixar também a tela, aperta o botãozinho de gostei, né? Mas aí você se inscreve, você clica, né? Acho que todo mundo já sabe, mas eu gosto de ensinar Também me siga lá nas minhas redes sociais Bom gente, então vamos lá para esse vídeo Ai, essa massinha ficou muito boa Nós vamos precisar ter Meia xícara de amido de milho Meia xícara de cola Uma colher de sopa de limão Duas colheres de sopa de óleo Coloque em uma vasilha que possa ir ao micro-ondas ou amido de milho Acola E mexa bem Agora que está bem molinho Nós vamos adicionar duas colheres de sopa de óleo Uma Duas Uma colher de caldo de limão E mexa bem Depois de bem misturadinho Eu vou levar ao micro-ondas De 20 em 20 segundos Ficou assim, olha Ficou meio durinho Vou esperar esfriar um pouquinho Para poder modelar Em cima de um papel manteiga Nós vamos adicionar Um pouquinho de amido de milho Aí sim que a gente vai pôr a nossa massinha Aqui, agora eu vou pegar o amido de milho E vou jogar Até incorporar bem A minha ainda está um pouquinho morninha, gente Depois de bem misturadinha Ela vai ficar assim Bem puxentinha Bom, gente Para essa massinha não ficar assim Grudando na mão Você tem que passar um pouquinho de creme Na mão Para a massinha não grudar mais Peraí, tem que espalhar bem Prontinho, ó Porque agora ela não vai ficar assim Grudando na mão Então sempre é bom ter o creminho do lado Bom, gente Se você quiser Pode deixar ela branquinha assim Mas eu quis fazer De três cores Uma amarela Uma vermelha Que ficou rosa, né Porque a massinha era branca E branco Com vermelho da rosa Eu também coloquei o azul Bom Eu fiz outro dia Essa daqui Esse moranguinho branquinho, ó Da cor mesmo Que a massinha é Ela ficou assim, ó, gente E no segundo dia Que eu fiz ela, né Para testar Ela já ficou bem durinha, ó Bem durinha mesmo Então essa massinha seca Bem rapidinho Agora eu vou fazer Dessas outras corzinhas aqui Bom, gente Olha só que bonitinho Eu colorei depois por cima, né Depois de fazer essas forminhas aqui E ficou bem fofinho Não é verdade? Eu usei a minha criatividade, gente Ó Aqui o passarinho A borboletinha Isso foi bem legal fazer Ah, tá vendo essas massinhas aqui Que sobraram? Para elas não endurecerem A gente pode também guardar Em um saquinho ziploc Ou em outro saquinho Bem fechadinho Sem ar Como se fosse uma massinha de biscuit Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Beijos para todos vocês Tchau E até o próximo vídeo Tchau